Pode começar, professor. Certo. Então a gente vai dar início aqui ao seminário de linguagem e programação, da gente tem paradigma de programação. E hoje o pessoal vai apresentar aqui o capítulo 2 do livro Seven Languages in Seven Weeks, onde eles vão apresentar a linguagem Ruby. E é com vocês aí, pessoal. Pode apresentar. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou começar a apresentar. Meu nome é Arlindo. E a gente vai falar sobre a linguagem Ruby. Esse rapazinho bem aqui, que vocês podem ver, ele se chama Yaki Hiro Matsumoto. Ele também é conhecido no mundo da navegação dos cientistas como Mets. Ele que criou a linguagem Ruby em 1995, no Japão. Então, assim, o que é diferencial nessa linguagem? Ela é uma linguagem voltada para objetos. Esse é o tema dela, a pegada dela. Tudo nela pode virar um objeto. Assim, e o diferencial dessa linguagem, tipo assim, quando ela ficou famosa ou conhecida, foi em 2006, com o surgimento do Framesworks. O que é isso? Eles usam essa linguagem mais para websites, sites voltados para a internet, né? Eu tenho até alguns deles aqui, só que eu não coloquei aqui na apresentação, que é o Blueberry, a Twitch e o GitHub. São sites bem conhecidos por todo mundo e são, assim, sites que eles usam a linguagem Hub, porque ela é uma linguagem voltada para a web. Ela também tem outras orientações, mas o forte dela é ser voltada para a web. Aí, aqui, a gente botou... Ela pode ser executada, ó, esse aqui é importante. Ela é... a linguagem Hub, ela é, em vez de ser interpretada... Desculpa, Bruce, eu estou um pouco nervoso. Ela é interpretada, em vez de ser compilada. E tem aqui a parte da... Ela é dinamicamente tipada. O que é isso? O que é ela ser dinamicamente tipada? Ela é uma linguagem que ela não é difícil de a pessoa aprender. Ela é fácil, muito ao contrário de Java e outras linguagens que tem até nesse próprio livro de Seven Weeks aí. Vocês vão ver aqui mais na frente, no dia 1, quando a gente começar a apresentar de verdade, que ela é uma linguagem onde vocês têm a linguagem da programação dela muito fácil. Vocês têm que saberem os nomes bases. Aqui, ó, o Hello World dela. Você só precisa colocar o Puts ali. Puts, Hello World. E na hora que você for botar isso no programa do Hub, vai imprimir. Isso aqui direto. Eu queria ter colocado o do Java aqui do lado, mas eu não consegui. Para você colocar Hello World em Java, por exemplo, tem que fazer umas cinco linhas de programação. Essa é maldade, essa é maldade. Cinco linhas de programação, professor, para fazer um Hello World em Java. É muito... Aí aqui, o que vocês podem perceber da linguagem da programação, é assim, o que é a linguagem voltada a objetos? A gente vai explicar mais lá na frente, na parte do DuckType. Mas bem aqui tem um pequeno exemplo disso. Você chama aqui o new, especifica a linguagem, que é o rub, e coloca isso para imprimir. Você coloca o Puts, Hello World, e chama a linguagem. E aí, na hora de imprimir, vai sair isso aqui, ó. Hello, Hub. Eu não sei se tem como vocês acessarem, mas eu acho que é até interessante botar aqui no... Quem quiser ir olhando no reply, tipo... É, mas eles não compartilharam esse link, né? Porque esse link dá para vocês compartilharem. Ah, está aqui o noxo, né? Eu botei no negócio. Ver se dá para entrar. Porque eu acho interessante a pessoa colocar no reply, que foi onde eu usei, e eu acho que o resto do pessoal também estava usando, para ir... Vocês não compartilharam. Clique em sharing. Acabei de fazer, professor. Ah, acabou de fazer, né? Ah, está aí. Bom, aqui a segunda parte, quem vai dar continuidade é a outra pessoa que estava comigo, que é o Carlos, e depois eu volto para falar mais do Ductype. Pode ir arrochar aí, Carlos. Beleza. Eu queria... Eu não sei se vai ser muito prático, mas eu queria abrir aqui só para eu... Poder mostrar no terminal a linguagem... Ah, está, está ok. Então, eu vou terminar aqui a apresentação. Lá na tradução, pessoal, vocês colocaram... Acho que por causa do type, nem o type, às vezes pode ser traduzido como digitar, né? Aí ficou lá digitação dinâmica, né? Mas é de tipo dinâmica, né? Um detalhezinho lá no dynamic type. Está digitado dinamicamente. Ok, foi. Está aparecendo aí? Está. Ok. O Arlindo, ele rodou pelo... 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 Pelo replete, né? Que é essa aplicação aqui. Você vem daquele jeito, né? E cria aqui uma... Cria um arquivo novo, rub. Deixa eu ver. Criar. E aqui eu achei um pouquinho complicado de mexer, porque ele meio que trava e tal. Mas aqui, se vocês quiserem rodar, abriu aqui um documento novo e vem aqui no console e digita IRB. O que quer dizer Interactive Rubber. Aí ele vai me abrir o console do Rubber. Eu posso escrever coisas como aquele código ali, um hello world. Deixa eu ver aqui. E aí pronto. Isso aí, né? Só por curiosidade, pessoal. Esse shell que abre aí, né? Quando escreve Pfizer também. Isso que é, na verdade, o Rappel, né? O Rappel é isso aí. Aí o site criou um nome baseado nisso aí. E o Rappel é legal por causa disso. Dá para a gente... Essas questões mais de tipos, objetos, dá para a gente interagir direto. A gente tem que escrever um script, né? Pois é. Aí outra maneira também que eu achei, vocês irem no próprio site do Rubber. Aqui o primeiro resultado. Baixa, instala. E aí ele vai... Você abriu o seu terminal preferido, né? O meu é esse aqui padrão mesmo do Windows. E aí eu digito de novo IRB. Aqui eu achei melhor porque ele é todo coloridinho e tal. Dá para estudar bacana aqui. Deixa eu ver. É, hello world. Aí, pronto. E esse... Só uma coisa que eu acabei de esquecendo de falar. Esse putz é como se fosse o print do... Do Python, ou então o console log do JavaScript. No javasystemprint... Eu não lembro agora. System.alt.printlm. Ah, sim. Coisa pequena. Coisa pequena, né? Ok. Continuando aqui na apresentação, a gente tem um modelo de programação do Rubber, que eu achei interessante. Que é bem parecido com o do JavaScript, que é uma linguagem assim que eu tenho visto bastante ultimamente. E aí, essa aqui é uma frase tirada diretamente do livro, que diz que ela é uma linguagem puramente orientada a objetos. E tudo nela é um objeto. Aqui tem um exemplo, né? E aí, eu vou mostrar aqui no terminal. Eu posso pegar o 4, que é o inteiro, e eu chamar a classe dele. Aí eu vou ter essa classe inteiro. E nessa classe inteiro, eu posso chamar ela aqui e ver qual a classe que ela está... De onde ela está herdando, de onde ela está vindo, né? E aí, ela tem uma classe classe. E aí, se eu continuar indo... Cadê aqui? Deixa eu ver. Eu posso já entrar... Eu vou me adiantar um pouquinho aqui, no conceito de superclasse. Mas aí, vai embora. Enfim, são várias classes, uma dentro da outra, né? E elas vão ter todas aquelas características de linguagens orientadas a objetos, que é encapsulamento, herança, polimorfismo, esse tipo de coisa, né? E aí, ô Carlos, lá você coloca integer.superclass, né? Integer, né? É, integer.superclass, né? Porque confunde bastante. É, porque aí que dá para ver, por exemplo, qual que é a classe base do integer, né? Ah, tem um outro aqui que eu vi, um outro método, que é o ancestors. Ele mostra tudinho, ele vai até o base-coop, gente. Ah, é. Isso eu achei bem bacana. É, porque o ponto class, acho que ele retorna, porque uma classe é uma classe. Mais de meta, mais de meta a programação. Ele manda a brava. Entendi. Ok. Aí, também tem os métodos, né? Como todo objeto, uma classe. Vocês viram aqui que eu acessei através do ponto, né? E aí, cada tipo de objeto tem o seu método inteiro, ele tem esses métodos aqui, tipo, esse event, que disse que ele é pau ímpar, né? E aí, ele, e vem a pai, então ele deu o true. Se fosse um três, por exemplo, ele ia dar falso. Eu sei que mostra bem essa ideia dele ser puramente orientado a objeto, né? Você que trabalha com literais inteiros, com linguagens como o Java, esses valores inteiros normalmente são trabalhados como tipo primitivo. O Python também era o tipo primitivo, né? Depois do Python, a gente dizia também, é quase o tipo orientado a objeto. Então, existe a classe, gente, né? Tem até uma correção que eu quero fazer. Não é uma correção, é uma atualização. No livro, ele fala muito de fix-num e fala também sobre big-num, que é uma classe antiga de outras versões do Ruby. Agora é só integer. E acima de integer tem a numérica, né? É comparável e vai embora. Mas é isso aí. Deixa eu ver. E agora, a forma como essa linguagem, ela toma decisões, né? Então, a maneira como determinada linguagem, ela decide, é um conceito que, ela muda muito a nossa forma de pensar e escrever o código, né? Uma linguagem orientada a objeto, a gente vai estar sempre pensando em escrever classes e métodos e ver como a gente vai, como a gente estava vendo na aula de Java, né? Por exemplo, como é que a gente vai criar métodos para acessar, por exemplo, uma conta de banco. A gente tem um saldo, a gente não acessa ele diretamente, não mexe diretamente no valor do saldo, mas um método que acrescenta ou diminui, por exemplo, né? E aqui, tem alguns exemplos de como é que funciona a linguagem, assim, geralmente. Falando sobre true e false, né? Ele tem esse true e false que é escrito tudo em letras minúsculas. E aí, é interessante, né? Que cada, que cada uma desses valores booleandos, ele tem uma classe. Então, o true, ele tem uma true class e a false tem uma false class, né? Deixa eu ver aqui. Também tem essa new, que é uma coisa bem específica do Ruby. E ela é equivalente, pelo que eu pesquisei, é equivalente a... Nossa, eu não sei. É equivalente a um null, ou então... É... Um null, assim, né? É, tipo, um valor nulo, né? Mas ela... É linguagem, tipo, o Java. Acho que o Java ainda é assim, né? Mais C, C, mais, mais. É praticamente só um valor zero. E aí, eu acho que a new do... Agora, o BI era um tipo um pouco mais que isso, né? Talvez tem algumas operações, algumas coisas. Tem uma classe, né? Sim. Porque... Passando disso... Também tem algumas diferençazinhas para, por exemplo, o Python. Tem essa palavra reservada aqui, unless... Que quer dizer, a menos, né? Então, por exemplo, a gente pega essa linha aqui. E aí você consegue escrever algumas condicionais, assim, em uma linha. Assim como se escreve no Python, dá para escrever, né? Então, é que, por exemplo, está dizendo para, vamos dizer assim, Imprintar essa frase, a menos que X, que não foi declarado. E por isso não vai dar certo. Eu vou definir X igual a 3. X igual a 3. E aí eu vou pedir para ele imprimir a menos que X seja igual a 4. Então, ele imprimiu porque X realmente é diferente. Tem essa palavrinha reservada. Para condicionais simples, também é bem simples de escrever, né? Você tem a... Pode escrever de duas formas, em bloco. Um if, expressão e o end. Ou então, dessa forma aqui, É numa linha só. Só a expressão aqui. E depois a condicional. E outra coisa interessante, Acho que está aqui mais para baixo, É que tudo no... Tudo no rub é avaliado como true, Exceto o new e o false. Então, até o zero também, ele é verdade aqui. Diferente de outras linguagens. Então, aqui tem outro exemplo. Aqui como o alho funciona. Também em uma linha. É bem simples de implementar. Se eu fosse escrever isso aqui no... Em forma de bloco, né? Seria um alho, X menor que 10. Aí, sei lá. X igual... X mais um... Mais um... E dou um índice aqui no final. Então, é muito mais simples escrever assim, né? E por fim, os operadores lógicos dele. Que eu também achei... Achei bem simples de entender. Vocês podem usar tanto a palavra end, Como os dois e-comerciais. Pode usar um também. Um e-comercial funciona. E para o lógico... E para o or, quer dizer... O que funciona são essas duas pipes. É pipe que chama, né? Ou... Pode usar a palavra or, Ou então só um pipe. E para negar, Eu não botei aqui, Mas o negado é... É um ponto de interrogação. Na frente do valor. E é basicamente isso. Agora eu vou passar a palavra de volta para o Arlindo. Alô, Arlindo? Estou aqui, estou aqui. Já estou botando aqui para apresentar. Só esperando você. Aí, galera. Eu vou falar agora do... Do duct type, né? Assim, professor, Para quem... O senhor que deve ser acostumado com a linguagem Java, né? No Ruby, diferente dele. Eles não declaram os tipos de objetos, Nem os tipos de retorno dos métodos, né? O que seria esse duct type? Como eu posso explicar? Tem... Eu botei aqui uma foto. É tipo assim. O carro, ele... Ele dirige. Ele pode andar, né? Então, o caminhão, ele anda. E aqui... Isso aqui seria o quê? Um sapato. Ele também pode andar. Agora o café, ele anda? Ele não anda. Isso aqui é uma coisa bem... Bem, assim... Uma maneira bem errónea de falar, né? Tipo assim. Bem chula. Mas é porque é assim. O Ruby... Ele funciona de uma forma... Como eu posso dizer... Diferente das outras linguagens. É isso aí. É... Porque... Aqui você... Eles têm uma frase em inglês que eu botei bem aqui. Eu não botei aqui. Eu botei aqui no meu celular, que eu estou com um negocinho. É... Se você anda como um pato, faz barulho como um pato, então você deve ser um pato. É... Eles usam muito esse negócio. É porque o interpretador dele, nesse sentido aqui, você não vai... Você vai criar uma classe, por exemplo, aqui. Você vai criar uma classe... Uma classe de corrida, como está ali na foto. Dentro dessa classe, você vai colocar os atributos dela. Ah, só vai pertencer a essa classe quem puder correr. Um carro, uma moto, uma bicicleta. Mas o que não vai pertencer dentro dessa classe, o que seria? É... Um... Um café, como está lá no negócio aqui, no exemplo da frota. É... Então... Isso é o Rugby. É... Eles definem a classe... É... É... Os atributos e os métodos. É... Se eu tenho uma classe que vai... É... Apenas... Olha... Um exemplo aqui. Uma classe que vai... Apenas correr... Tudo que pertencer àquela... Aquela classe dentro do... Do informativo, dentro do... Do padrão lá, dos atributos dela, né? É... Ele vai... Vai considerar. É porque... Assim... Uma pessoa... Tem aqui um nome. Uma pessoa... Aí o que que vai ter? Eu vou botar os atributos... Vou botar aqui classe pessoa. Os atributos dessa classe. Vai ser altura, nome. Você está entendendo? Eu queria saber se está... Se está dando para entender mais ou menos o que eu estou falando aqui. É... Acho que talvez... Muitos alunos talvez ainda não estejam pegando legal. Mas a gente vai entender talvez quando a gente começar a trabalhar melhor com Java. E essa característica, ela está muito associada não ao Ruby, esse... DuckType. Mas associada a linguagens dinâmicas. É... É... Porque a brincadeira é o seguinte. Porque linguagens táticas, as classes, elas tomam um papel de tipo. Então, por exemplo... Quando você vai modelar um sistema, você já... Ah, eu quero, por exemplo... Modelar aqui um sistema... Sei lá... O sistema... O CIGRH, lá da UFNOLA. Aí eu tenho docentes que têm algumas resoluções e técnicos administrativos que têm outras. Mas todos eles são servidores públicos. E todos eles respondem também pelas mesmas... Algumas resoluções em comum. Então, lá na modelagem orientada a objetos, numa linguagem taticamente tipificada, você vai criar lá um tipo servidor, servidor público, federal. Aí você cria o tipo docente, né? Que é herda desse servidor. E o tipo técnico administrativo que também herda a um servidor público também. E aí vai ter algumas coisas que é comum, né? O servidor público vai ter algumas coisas que são específicas, que vai estar no docente ou no técnico administrativo, aí dependendo. E aí as operações, quem receber esse objeto desse tipo, né? Ele sabe exatamente o que tem lá dentro. E isso consegue ser feito até em tempo estático, né? Ao olhar o código, né? Ele já sabe, olha... Se eu estiver tentando gerar uma licença que o técnico administrativo tem, né? E o docente não tem, eu estou tentando... Olha, estou chamando uma licença para o docente e o docente não tem esse direito. Só o técnico administrativo que tem. Então, você já vai dar erro em termos de compilação. É, são as classes e os objetos que estão dentro do DuckType. E aí o docente é como a gente imagina os objetos como um saco de coisas. Você joga a coisa lá dentro. Aí, em tempo de execução, você pode adicionar... Por exemplo, o Ruby permite isso. Em tempo de execução, você pode adicionar novos métodos, novos atributos. Então, só em tempo de execução que ele vai verificar. Então, para ele não importa se a hierarquia nem nada. Se ele tiver aquele método lá dentro, vai funcionar. Porque ele não checa tipo. Ele não usa as classes. As classes não servem para ser checadas por tipo. Ele não olha isso. Ele só tenta executar o método. Por isso que mostra aquela ordem explodindo lá, né? Se passar alguma coisa que não tem aquele método, em tempo de execução vai explodir o teu programa. Ao invés de ser feito em tempo de compilação. Então, isso não é Java versus Ruby, né? Se é verdade, é linguagem estaticamente tipificada versus linguagem dinamicamente tipificada. E aí, você tem, por exemplo, TypeScript e JavaScript, né? Então, TypeScript, as classes são tipos. São checadas, são verificadas. Se o objeto é de uma classe docente, todo programa sabe que aquele objeto é um docente e sabe o que ele pode e não pode fazer. Mas, se eu uso JavaScript, ele só sabe que existe um objeto lá e, em tempo de execução, ele vai ver o que ele pode fazer e o que ele não pode. Pode explodir aí. Eu achei isso aí bem interessante, dessa linguagem, porque tu não te prende a string, a esses outros negócios. Tu usa só um método, uma classe, e dentro dessa classe tu bota os atributos dela e tudo que for passando vai rodando assim, tudo de uma vez só. Isso aí é bem interessante. Isso eu acho que deixa o programa até um pouco mais rápido ou tudo que for fazer dentro da programação, né? A linha de código, não ser preciso criar várias linhas de código com especificações de cada classe específico. Eu acho isso bem interessante. Bom, mas aqui isso ainda é do primeiro dia, né? Isso aqui é só o básico. Ainda tem o segundo e o terceiro dia que a galera vai falar aí mais para frente agora. E é isso aí. Vamos dar continuidade aí. Quem é que vai continuar agora a apresentação? Carlos, eu já posso? Já pode, eu vou tirar aqui a tela ou tu quer que eu continue apresentando? Não, pode tirar o que eu vou apresentar daqui. Tá ok. Tá ok. E aí, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão todo mundo olhando aí, né? Bem, eu dando continuidade aqui à apresentação, né? A gente vai percorrer agora junto um pouco sobre os conceitos de Array e Hash, né? Vou definir o que são esses dois tipos de dados, quais são as formas de uso e como podemos declarar, né? De modo geral, temos que os dois, eles são elementos identificados por ao menos um índice ou uma chave, né? Sendo assim, mais simples na definição. Esses Array, eles são parte de quase todas as linguagens de programação, né? Eu acho que de todas, né, professor? Não, será que tem alguma que não tenha Array? Arrays, né? Arrays, por exemplo, em Python, né? Primitivo, não tem. Porque Python tem listas. Então, não tem Arrays, de fato. Ah, entendi. É, mas é colorado em toda linguagem. Mas, quando você olha o código, a sintaxe do código, por exemplo, você não vai ver a diferença entre os Arrays aí do Rub e as listas lá do Python. Tem impacto em relação à eficiência, mas sintaticamente também é similar. É, foi isso. Eu dei uma pesquisada assim, não encontrei uma que não tivesse. Interessante isso. Ele, assim, dando continuidade, eles mantêm a informação, esses arrays mantêm as informações em ordens, né? E são definidos com a utilização de cochetes no hub, como a gente pode ver aqui. Elas, os primeiros elementos, eles sempre iniciam com o índice zero, né? Quando a gente, a gente já até estudou isso em fundamentos e algoritmo. E eles não possuem limite, eles não possuem também um limite de elementos, né? E crescem conforme a necessidade que demos para adicionar novos elementos. Observamos aqui os conjuntos de código no Nodgums, que podemos perceber a inclusão de novos elementos em arrays. Por exemplo, nessa... Vou abrir aqui e vou poder mostrar aqui na prática algumas coisas. Certo. Eu vou aplicar aqui um pouquinho sobre os arrays, né? Que no caso foi um código aqui que eu já deixei meio pronto. Vocês estão conseguindo olhar aqui? Tranquilo, né? Tranquilo. Planet, firmeza. Aqui foi uma brincadeira que eu fiz, né? Com os planetas de Star Wars. Ah, eu declarei aqui um array e juntei alguns planetas, né? De Star Wars. Coruscant, Tatooine e Nabu. Deixa eu fazer aqui. Não era essa parte aqui. Isso daqui é como eu fosse adicionar. Isso daqui seria... Você tem uma conta aí no Apple? Você tem uma conta, não? Quando abre ele logado, acho que talvez fique melhor para visualizar. E você pode salvar o código, né? Mas pode continuar aí mesmo. Ah, tá certo. E eu acho que era um viciado em Star Wars. Não, acho que uma galera, pô. Isso daí de todo mundo. Pois é, aqui eu queria demonstrar um pouco como que seria a introdução, né? De novos elementos aqui dentro desse array aqui que eu criei, né? E como já foi até falado aqui, né? Ele possui essa característica de tipagem dinâmica. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma string. E aqui eu estou adicionando inteiro nela. E mesmo assim ela continua. Como posso mostrar aqui para ele? Escreve Planet Star lá do outro lado, só para ver. Depois ele não mostra. Ah, mas acho que ele não carrega aí. É, não, aqui não. Ah, não volta. Depois dá um print, um puts, né? Isso. Poxa, não era essa parte aqui. Deixa eu estar. É... Tchau. 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 Aqui, né, eu queria mostrar a introdução. Eu já tinha esses deck formados e pude adicionar aqui completamente mais dois itens, né, que eles são, no caso, inteiros, né, junto. É exemplificando o que foi dito ainda há pouco pelo professor e pelo meu colega sobre a tipagem dinâmica. A gente tem aqui uma junção de strings com os inteiros. Aqui, né, queria mostrar algumas funções aqui também. Desculpa, professor, que eu estou meio atrapalhado aqui nos papéis. Mas aqui... Opa. É esse daqui. Queria mostrar também essa funçãozinha aqui, né, que seria, no caso, se eu quisesse encontrar algum... Alguma palavra, né, algum elemento dentro dessa matriz que eu tenho aqui, né. Como que eu poderia fazer? Eu poderia usar essa... Eu poderia usar esse método aqui, do 8, né, passando um novo elemento, planet, e buscaria dentro dessa... Desse novo aqui, dessa nova matriz que eu criei, né, que já está aqui, ó. E aí eu poderia depois pedir para ela encontrar esse planeta Nabu e o número 10, né, se eles estiverem lá dentro. Aí ele vai me dar aqui como a saída, né, a impressão. No caso, se eu botasse, por exemplo, aqui 15, ele não ia imprimir porque ele não encontra. Aí, pessoal, observe que ele está usando aquela mesma abordagem, ele diz que vem em uma única linha, né. Então, ao invés de fazer um bloco ali, se o planeta é igual Nabu ou o planeta é igual a 15, aí quebrar a linha e botar putz, planet, gente... E a leitura, né, talvez fique até interessante, né, principalmente se tem uma única linha dentro daquele bloco, né, imprimir o planeta se o planeta foi igual Nabu ou o planeta foi igual a 15, por exemplo. Exato. Na hora de ler parece que está mais fácil de ler, né. Fica, exato. Eu gostei, assim, dessa... Desse momento de conhecer essa linguagem hub, porque não conhecia muito, não, a linguagem, assim, na verdade, nunca nem tinha ouvido falar dela. Aí foi nesse trabalho, havia, assim, grandes vantagens nela, né. Por exemplo, nesse caso dessa questão aqui, como fica muito mais fácil, esse bloquinho de notas aqui rapidinho, eu conseguiu fazer uma comparação e encontrar aqui os elementos dentro dessa matriz. Aí, outra coisa que eu queria mostrar são os hashes, né, porque nesse caso aqui, os hashes, a gente pode pensar... Desculpa. Agora a gente pode pensar o seguinte. Se dentro dessa matriz quiséssemos subdividir esses tipos, né, se a gente quisesse, no caso, dividir aqui os nomes dos planetas com esses cardinal 10, como que eu poderia fazer isso, né? O hash, como ele funciona de uma forma diferente, ele oferece uma coleção utilizando chaves, né? Frequentemente ela utiliza-se de um símbolo como chave, que parece com o nome de uma variável. Porém, ele é prefixado por dois pontos. Na verdade, qualquer tipo... Cadê? Deixa eu voltar para cá. Assim, ó, que seriam os hashes. Eles possuem, né, as chaves, que elas são como se fossem vetores, né? Só que ela é... Ou vetores não, como se elas fossem variáveis, né? Aí a precedida dos dois pontos, e aí a gente faz a introdução dessa matriz aqui dentro. Então, tipo assim, assim eu poderia classificar em gêneros essas coisas, né? Como eu posso demonstrar aqui... Nesse outro aqui também que eu fiz sobre gírias. Aqui nesse meu hash de gírias eu fiz gírias maranhenses e pernambucanas, né? Eu poderia... Adicionei, né, cada elemento referente a um e eu podia pedir aqui para ele imprimir somente as gírias maranhenses. E aí ele me imprime aqui, desse lado, todas as gírias maranhenses. Se eu quisesse adicionar, né, eu poderia adicionar... Eu poderia adicionar simplesmente usando essas duas... Duas setinhas para o lado, né? E aí ela me daria uma outra... Deixa eu esquecer aqui. Pronto. Aí, porque como ela é uma string, né, eu teria que declarar dessa forma. Aí ela me introduziu dentro do... Dentro das gírias maranhenses, mais uma, né, chamada pequeno. E aí, se eu quisesse imprimir todas elas também, eu poderia... Eu poderia aplicar esse método e ele me daria a junção de todos os que estão dentro da noção de gírias. E é isso que eu queria mostrar de hash e de vetores. O hash... Você já usou o Python, né? Aham. O hash seria equivalente a que tipo lá no Python? O hash... Quer dizer, professor... É equivalente ao adicionário. Isso. Eu já ia falar. É que algumas linguagens às vezes chamam de hash, outras chamam de adicionário, outras chamam de map, né? Esse hash completo seria hash map. Professor, inclusive, em relação a isso, de as linguagens às vezes chamam de uma estrutura com nome diferente, mas a mesma função, e voltando para o DuckType, no livro ele fala sobre o array, que é tipo o carro-chefe, né? Porque é só o array e o hash. Que ele... Que em relação ao DuckType diz, se anda aqui em um pato e faz o som de um pato, é um pato. Ele fala do array. Se uma estrutura de dado tem o pop e tem o push, então eu posso tratar como se fosse uma pilha. Isso. Inclusive, ele fala que aí, se o programador ou desenvolvedor achar válido, ele pode tratar o array do hub como outra estrutura de dado normalmente. Tranquilo. Isso. É. A lista, por exemplo, no Python também, né? As listas já vêm com essas operações, para você não ter que criar uma estrutura de dado todinha para a pilha, né? Mas, assim, às vezes o cara pode até criar, porque, assim, no sentido de que você restringir, né? Quando você tem uma pilha, pode chegar a restringir. Olha, a entrada e a saída é sempre no mesmo extremo, né? Então, no caso da lista, né? Por exemplo, você pode, no caso do array também, você pode operar ele como se fosse uma pilha. porém, está livre também todas as outras operações. Aí é só uma questão de disciplina, de programação, né? Você tem que saber que se você quer que ele se comporte apenas com uma pilha, você não pode depois adicionar elementos em qualquer posição ou ficar removendo elementos em qualquer posição. Então, você vai só manipular ele através do push e do pop. Esquecer as outras operações. Mas, a ideia é essa. E aí, na verdade, nesse caso, é porque ele já tem as operações disponíveis ali, né? pensando nessa abstração da pilha. Outra coisa de array também é que a gente vê na maioria das linguagens se você extrapola o limite daquela array, porque no rub não é um limite definido, né? Conforme você vai adicionando, ele vai crescendo de tamanho. Mas, por exemplo, o seu array, no momento, tem três itens e você quer visitar na quinta posição. Ele não dá erro. Ele retorna o new. E isso, apesar de ser uma linguagem de script, no Python não acontece isso. Por aquela... Porque no Python... Lembra muito o Python. Isso. No Python, se você for fazer isso, você toma um erro na cara. Já no web, não. Ele fica retornando o new até você acertar a posição. Tem linguagem que às vezes... Não sei qual é aquela linguagem que eu vi, assim, que tem... Tem as operações... Por exemplo, tem a operação que se você tentar fazer isso, ele vai retornar o new, o new, né? E outra operação que seria uma equivalente, aí ele já retorna uma exceção. Então, às vezes, o programador, ele acha interessante, ele prefere retornar o new e lá na frente ele tratar, né? Ah, se for new, eu faço alguma coisa. Do que colocar um try-catch, colocar questão de exceção, né? Então, às vezes, é meio que... Mas, o cara... A gente vai falar sobre tratamento de exceções, o Java, o Java, ele é bem exigente em relação a isso. Então, existem uns tipos de exceções que você é obrigado a tratar, você não pode ignorar. E essa história de só retornar o new, ele não é muito seguro porque você pode ignorar, você pode estar programando de forma inocente e esquecer que pode ter um momento que aquele elemento que você vai buscar não existe naquela... naquele array. E aí você não está checando nem nada. Aí vai aparecer, talvez, para o usuário lá na interface gráfica dele ou na página web, vai aparecer um new lá do nada lá. E o cara, que new que é esse? É o new que vem lá do usuário, do nosso programador, né? Ele deixou estourar lá na cara do... do usuário final, né? Mas é um risco, né? Nem com a linguagem que eu vi que tinha duas opções. Tinha uma operação que retornava new e outra operação que causava exceção. E no run parece que sempre é new, né? E no Python, por exemplo, é sempre exceção. E no C, ele tenta pegar alguma coisa lá na memória lá. Se ele achar alguma coisa, ele te devolve ou te devolve um lixo ou pode talvez dar um erro de execução e derrubar o programa porque você invadiu a área de memória. Pode ter algum problema assim. Oi, pessoal. Eu sou a Aline. Eu vou falar um pouquinho sobre as funções e as classes no Ruby. Então, no Ruby, diferentemente do Java, por exemplo, não precisa criar uma classe, não precisa criar uma classe para poder definir uma função. ela pode ser diretamente digitada no console. Aqui a gente tem um exemplo, né? E o Ruby, ele faz bastante uso dos code blocks. E um code block nada mais é que uma função que não utiliza o nome da função, né? E ela pode ser utilizada como parâmetro para uma função ou para um método. aqui a gente tem um exemplo de um code block. Eles são, os code blocks, eles vêm normalmente entre chaves. E aí, aqui a gente tem um método que é o times. E esse times, ele vai pedir para alguma coisa ser repetida um determinado número de vezes. Então, essa alguma coisa que vai ser repetida vai ser o code block que está aqui e o número de vezes está definido aqui pelo 3, que é uma classe feita sinama. Então, que a gente tem as 3 repetições. Aqui embaixo também é um outro exemplo de que o code block ele fez uma iteração pelos itens de uma coleção. Então, assim, ele trabalha com diferentes parâmetros também. Então, aqui ele chamou cada um, cada um dos itens dessa coleção, né? Pelo método each e aqui abaixo eles foram expostos. Então, os code blocks podem ser utilizados com chaves, normalmente quando é um comando de uma linha só normalmente se utiliza as chaves ou então com um comando um pouco maior faz-se uso do e o end. Então, aqui em cima a gente usou o times e aqui embaixo tem um exemplo da implementação do método times em uma classe, né? Que foi estabelecida a classe, depois a função my times e aqui dentro dessa função a gente tem o yield que é esse yield que vai fazer a conexão com o code block que está aqui embaixo. Aí, Aline, uma coisa legal aí, por exemplo, o fix num, né? Não sei se todo mundo percebeu isso, né? Fix num não é uma classe aí que ela criou, uma classe do livro lá de exemplo. o fix num é um tipo do próprio rub, né? E aí, nesse exemplo, ele está mostrando que no tipo do rub, né? Você consegue inserir um novo método lá dentro, que é esse my times. E aí o 3, que é uma literal aí, que é um inteiro, que também é um fix num, ele consegue fazer lá 3 pontos my times. O método já está pronto ali para ser usado, né? Isso é bem interessante. E ao mesmo tempo está mostrando ali que está passando um bloco, né? E esse bloco vem nesse yield aí, esse nome estranho aí. Mas que tem lá no Python também. Isso. Outros usos também do code blocks podem ser execuções condicionadas ou para reforçar uma ação. Aqui em cima a gente fez a iteração, né? E aqui tem um exemplo genérico, assim, de uma execução condicionada, né? Em caso de emergência, fazer isso, usar o cartão de crédito em time plan. E aqui também é um exemplo de uma maneira de usar o code block para reforçar uma ação. Agora, passando para as classes, assim como em Java, C++, o Ruby possui classes e objetos. Ele suporta as relações de herança, porém, ele só suporta essa herança de um pai que fala, professor? É de um... Herança simples, né? É, herança simples. Eu tenho um pai, eu sou um pai, eu sou uma mãe, mas é uma parent class, uma super classe, né? Então, é uma super classe. Só o C++, né? Que possui essa ideia, assim, das linguagens que a gente mais conhece, assim, que possui herança múltipla, mas não é visto como uma boa prática, né? Ninguém, todo mundo evita usar a herança múltipla, também, até no próprio C++. Isso, inclusive, o Ruby, já que está falando de herança múltipla, já, né? Que é uma coisa que pode acabar acontecendo por causa da orientação de objeto, né? O que o Ruby faz, ele aplica, é o que eu vou falar daqui a pouco, do módulo, mas ele usa o módulo, que é uma coleção de funções constantes, e ele inclui esse módulo dentro de uma classe, justamente, para lidar com alguma situação, assim, de incompatibilidade, né? Na questão da herança. Mas, enfim, as classes, os objetos, eles são derivados de uma classe, aqui nesse exemplo, é o 4, né? Que, no caso, deriva do fixnum, que, por sua vez, ele herda do integer, do numérico, do objeto, e, no fim, tudo combina no objeto, né? São as super classes. Aqui tem uma imagem representando melhor, né? que esse 4 é uma instância sobre o fixnum, que é do integer, numeric, class, e tem um módulo, que eu acabei de falar, que é uma coleção, né? De funções e constantes, e ele pode ser utilizado, no caso, de múltiplo herança. aqui um exemplo de um código de uma implementação de uma árvore por uma classe. Aqui eu vou falar um pouquinho de algumas convenções que o Ruby usa. Aqui, por exemplo, essa classe, uma classe de árvore, né? Existem três métodos aqui. No Ruby, os métodos, eles são implementados com letra minúscula, assim como as variáveis de instância. As variáveis de instância, elas são precedidas com arroba, e as variáveis de classe são precedidas com dois arrobas. Aqui tem uma palavra reservada, que é o initialize, que o Ruby utiliza quando a classe inicia um novo objeto. A classe deve ser escrita com letra maiúscula. E aqui a gente tem esse attr, acesso, que define a variável de instância e o método de mesmo nome para acessá-la, né? No caso aqui, as variáveis são children e node name. E também pode-se utilizar o attr accessor, que o professor ficou um pouco confuso, assim, da diferença. Esses dois. Eu também não sei. O que você está fazendo aqui? Olha, Aline, aproveitando aqui que você destacou aí, né, a questão das variáveis de instância e variáveis de classe, né? Então, lá no Java, a gente vai ver também como a gente cria as variáveis de instância e como cria as variáveis de classe. Eu não lembro se eu comentei, porque não entrei nessa parte ainda, mas naquela aula de uma visão sobre o Java, não lembro se eu comentei. Alguém sabe como é que define uma variável de classe no Java? Você declara um método com o mesmo nome da classe, não é isso? Não, não. A variável de classe, lá ele usa aquela palavra estética, né? Então, a variável de classe, a variável de instância, a diferença é que a variável de classe, ela é compartilhada por todas as instâncias. Ela pertence à classe, ela não pertence a uma instância específica. Então, qualquer objeto mexeu com aquela variável, todos os objetos vão ser impactados, porque na verdade é como se tivesse uma única cópia daquela variável. E as variáveis de instância, não. Cada instância tem a sua própria variável, seu próprio atributo, né? E aí elas têm essa diferença. E aí no Java, lá as variáveis de instância, quando você declara normalmente, sem colocar nenhuma palavra reservada, quando você coloca estética, seria equivalente a uma variável de classe. No Python, é quando você coloca aquelas variáveis fora do método init lá, né? Não está ligado ao self. Então, ela é uma variável da classe. É só para aproveitar. Aí esse lance, depois a gente dá uma olhada na próxima aula, a gente vê. É o atributo, como é que chama aí? Estava na dúvida? É... A TTR, acesso. Isso. É, depois dá uma olhada aqui. Isso. Então é isso, agora eu vou dar continuidade para o... Ah, só antes de fechar, Aline, você mostrou o codeblocks, né? Esse codeblocks aí, em outra linguagem, alguém já viu alguma coisa parecida com isso? Lá no JavaScript, o pessoal que... para ganhar muito em JavaScript, já viu alguma coisa parecida com isso no JavaScript? E as funções anônimas? Diga. Se eu ver, eu não estou lembrando. É, tem uma função, realmente, com o AeroFunction, né? O AeroFunction, né? Ah, sim, realmente. Então, esse codeblocks é o que eles têm, né? Para ter uma coisa parecida com a ideia de funções anônimas, né? Que lá no... Agora no JavaScript você tem aquela sintaxe que é o AeroFunction. Então, AeroFunction é mais uma sintaxe para funções anônimas, né? E aí vocês vão ver, por exemplo, onde que eles usam, por exemplo, dentro desse metric, for each, map, né? Que são funções de alta ordem. Então, o each aí é como se você estivesse recebendo uma função anônima que tem como parâmetro o A, né? E aí o código ali é o putz A. Então, esse bloquinho aí é como se fosse uma função anônima que não tem um mono atrelado que você está passando aí para esse método. Só que é uma coisa, assim, é... A implementação, assim, é idêntica, né? A ideia é a mesma, mas não é exatamente igual porque não existe um parâmetro lá. O each, por exemplo, não tem um parâmetro que é uma função. Ele tem aquele yield lá dentro e esse yield recebe esse bloco. Assim, eu, como eu não uso Ruby, né? E eu olho assim, me parece estranho, né? Eu acho mais legal quando a função realmente é um parâmetro lá dentro e você vê, olha, ela que é o parâmetro que eu estou usando lá dentro. Eu posso passar mais de uma função, por exemplo, né? E aí, se eu quiser passar mais de um bloco, eu não sei se tem, teria jeito, né, de fazer, mas seria o uso é o mesmo, né? Onde que eu uso funções anônimas em Python, em JavaScript, eu uso aqui os blocos, os code blocks. Mas pode dar uma continuidade. Já está quase caminhando, né? É, sim. Boa noite, pessoal. Está todo mundo enxergando a tela? Sim, sim. Boa noite. Está dando para ver. Beleza. Então, eu vou falar sobre o dia 3, né? Do livro. E nesse dia 3, que o título dele aqui é Sérias Mudanças, né? Ele traz o conceito de metaprogramação, que o professor já falou anteriormente aí, que é exatamente o conceito de você, como ele, parafraseando o que o livro diz, né? Metaprogramação significa escrever programas que escrevem programas. e isso é uma ferramenta muito interessante que o Ruby traz, porque, como já foi falado anteriormente, o Ruby, ele não tem tipos primitivos, né? Tudo no Ruby é classe. E na orientação a objetos, esse conceito de metaprogramação é muito interessante, porque ele evita a questão da herança múltipla, que também foi falado pelo professor, que é uma má prática, etc. Você, por exemplo, ter uma classe que herda uma classe, que herda uma classe, que herda uma classe, isso não é uma boa prática. E a metaprogramação, ela vem meio que para solucionar esse problema. Então, o livro, ele traz o exemplo do Active Record, né? Que é um framework do Rubble on Rails também, se não me engano, que ele torna mais fácil e amigável a declaração de classes. Ele utiliza o conceito de metaprogramação para facilitar a técnica de ORM. ORM é o que a gente chama de mapeamento objeto relacionamento. É basicamente o seguinte, você tem, a gente trabalha com classes, orientação a objetos, e a gente às vezes está querendo uma API para se comunicar com um banco de dados, por exemplo, que já é outro paradigma, que é o paradigma relacional. E para facilitar, otimizar esse relacionamento entre classes e tabelas, a gente utiliza uma ferramenta de ORM, que é mapeamento de objeto relacionamento. E a metaprogramação ajuda o Rubble a fazer isso. Mas, vamos entender melhor isso aqui. O Rubble, ele tem um conceito de Open Class, que é basicamente o seguinte, você pode mudar a definição, você pode incrementar um método, incrementar um atributo naquela classe em tempo de execução. E isso é algo muito interessante no Rubble. Vamos fazer um exemplo aqui para demonstrar para vocês. Deixa eu limpar isso aqui. É basicamente o seguinte, eu estou aqui declarando uma variável com um nome, eu estou colocando o meu nome mesmo. Gabriel, essa variável ela é string, está certo? O tipo dela é string. Como tudo no Rubble é classe, eu consigo através do método métodos, o char é relacionar uma array com todas as minhas, com todos os meus métodos dessa classe. Aqui está relacionado todos os métodos que a classe string possui. Certo? Encode, include, as operações, restos, soma, tudo isso são métodos da classe string. E o que é esse conceito de metaprogramação? É exatamente você escrever um código que escreve código. Ou seja, eu vou implementar um método em tempo de execução na classe string. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui a classe string, é o conceito de openclass, eu consigo abrir aqui, opa, calma. Vou dar um ctrl-c, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a classe string e estou definindo um método chamado novo método, que é o que o 7week, o 7language, faz aqui no livro, só que ele chama essa classe de blank, que ele está fazendo um teste para saber se o tamanho da... Ele criou um método de blank e adicionou duas classes, a classe string, a classe newclass, que são duas classes nativas, fazem parte do Java, do Web. Exato, exatamente. Aqui, só para facilitar, eu estou mudando o nome para novo método, que a gente vai ver que esse método vai aparecer aqui na rede de métodos em tempo de execução, ou seja, eu estou criando um método dentro da minha classe que já existe, em tempo de execução. Ela vai estar bem aqui. Como aqui está um pouquinho complicado de achar, eu vou mostrar através da chamada, eu vou chamar aqui o método novo método. ele me retorna falso, por quê? Porque a string nome, ela não é vazia, ela não é igual a zero, o tamanho da minha string. Se eu deixar esse string vazia, ele vai me retornar true. Então, o conceito de metaprogramação e openclass no Ruby é exatamente isso. É você, em tempo de execução, implementar métodos, acrescentar métodos ou acrescentar atributos numa classe. Ele dá outros exemplos aqui. Vou voltar só naquele exemplo rapidinho, João Gabriel. Vamos destacar. Observe, pessoal, por exemplo, ele já fez legal o que ele fez assim. Ele declarou o nome lá na linha 1 depois que ele alterou a classe string. E observe que esse nome, essa variável que tinha sido criado antes, que é do tipo string, ela já tem um método novo. Mesmo que ela tinha sido criado antes, esse valor tinha sido criado antes. Então, é porque ele está checando, está verificando realmente nesse agrupamento de métodos relacionados a esse tipo string. Então, realmente, isso, por exemplo, algo que em linguagens estáticas é muito difícil. Uma linguagem como Java não permite isso. O que ele mostrou também, por exemplo, é chamar o método, para mostrar todos os métodos. Isso a gente consegue fazer no Ruby, consegue fazer no Python e também consegue fazer no Java. Nessa disciplina, a gente vai usar uma API chamada de reflection que permite a gente fazer isso. só que no Java o que é mais fácil a gente fazer é a parte de inspeção. É você olhar para o objeto, ver quais métodos que ele tem e aí a gente consegue fazer muita coisa só sabendo disso. Só que, por exemplo, adicionar novos métodos em termos de execução, não. Porém, pessoal, como diria o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. essa flexibilidade que tem em linguagens dinâmicas chega uma hora que você não sabe o que tem ali dentro daquela classe. Então, quando você pega um sistema aí legado usando linguagens dinâmicas é muito mais complicado do que linguagens táticas porque você pode ter um código desse aí, por exemplo, essa implementação que ele colocou na linha 3 até a linha 7 pode estar lá no meio de uma... Você tem lá 50 arquivos Ruby, um projeto teu, lá dentro do arquivo 45 no meio de algumas linhas tem alguma coisa que está criando um novo método. E aí, lá na frente, você está usando esse método e aí você não sabe onde está a ver esse método. Aí você olha para a definição da classe e na definição da classe não tem esse método. Aí você tem que saber que pelo... E é problemático ainda porque era dinâmica. Então, dependendo do fluxo de execução esse método pode existir. Dependendo de outro fluxo não existe, por exemplo, se aí ele tivesse esse código da linha 3 até a 7 estivesse dentro de um IF podia ser assim, ah, dependendo de uma situação eu adiciono um método, dependendo de uma outra condição eu adiciono um outro método. Então, você não sabe o que tem. Você não tem uma documentação daquilo. Diferente de linguagem estática que está ali documentada, dentro da segunda classe. O que tem dentro da classe é aquilo que está escrito na segunda classe, nada mais do que aquilo. Pode seguir o que estamos caminhando para o fim, né? Exato, professor. Isso que o senhor falou, o livro ele frisa bem que ele fala, até coloquei aqui, que é a questão do trade-off, né? Que tudo em programação é trade-off. Tudo é... Existe prós e existem contras e tudo depende do tipo de problema que tu quer resolver. Mas é interessante, a gente... Eu mesmo não conhecia esse conceito de metaprogramação e achei bem interessante. Vamos lá. Sim, aí ele aqui no próprio livro ele também faz outros exemplos que o Breno vai mostrar depois com outras classes nativas do Ruby, né? Com a classe numérica, por exemplo, você cria novos métodos. O Breno, tu vai compartilhar? O Jefferson ia falar do método Missing? Ah, beleza. Pode deixar mesmo aí, tu vai passando. Por favor. Outra coisa também, rapidinho, sobre esse metaprogramação é que o Rails faz muito isso. É um exemplo, quando uma pessoa declara um user model, um e-mail como atributo, o Rails vai chamar um find by email sem o usuário requisitar isso. Ele vai fazendo esse find by email tudo por trás, ele vai gerar esse código basado num atributo que você vai botar. Parece que eles gostam muito, os frameworks do Ruby gostam muito desse método. Eu acho que todo framework é que acaba usando muita metaprogramação. Sim, sim. O Windows do Java também, o Spring da vida, usa muito metaprogramação. Lá em Java, todo código que você vê arroba alguma coisa, aquilo ali está sendo usado como metaprogramação. Tem algum código que está lendo aquele código teu para poder tomar uma decisão. sobre esse método Missing, ele é bem simples, sinceramente. Ele é um poder que o Ruby dá para a gente, basicamente. Ele é a última etapa antes de um exception, de mostrar para a gente lá o que foi que deu errado. a gente vai fazer um módulo ou uma classe e já pensando em possíveis erros que pode ter, algum usuário. Como o senhor falou, professor, conforme você vai fazendo um projeto, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E no momento, você pode pegar um projeto que já está gigante e você não sabe o que está dando errado, de onde é que vem certos métodos. E o método Missing é pensando nisso. Um exemplo, você cria uma classe, bota mais para baixo aí, por favor, João. Esse é mais, mais, lá no método Missing, esse aí está no new class. Mais um pouco. Esse aí, essa classe teste, é um exemplo do método Missing. Bem simples até. Tinha um do próprio livro, mas eu preferi botar esse aí. Cria uma classe teste, certo? Você definiu o método Missing, que a estrutura dele, ele pode pegar até três argumentos. Sendo que o primeiro, ele é obrigatório. O segundo, o args, ele não é obrigatório, ele é opcional. E o terceiro também, ele não é opcional. Ou, ele é opcional, perdão. No caso, o primeiro, o primeiro, o primeiro, é o nome do método que você está tentando chamar. O segundo, são os argumentos que foram passados para o método. E o terceiro, é um possível bloco, como já tem falado, o bloco são algo genérico, certo? E nesse caso, o teste aí, ele vai retornar, porque esse método F não existe. Ali é criado o T, certo? Que é um objeto da classe teste. E ali, você vai criar um método F, invocar, e passar como argumento o 23. e isso não existe. Sem o método Missing, ia dar um erro, você ia receber um erro e ia parar. Mas com o método Missing, você vê uma mensagem. E o seu código continua. Claro que isso aí, o ideal é você tratar, né? Bota um pouco para baixo, por favor. Aí, a mensagem que o Replit dá para a gente, lá embaixo, que ele, depois que ele compilou o código. Faça mais, bota mais para baixo, por favor. Isso, essa parte, já ali, está a parte com o método Missing comentado. Aí, ele já retorna um erro ali, que não encontrou no teste esse método. E pode ver que eu deixei um putz ali depois de invocar esse método inexistente e ele não mostra esse putz. Ele não vai mostrar. Então, o método Missing, ele é muito utilizado quando você cria vários métodos que, de certa forma, eles têm uma ação parecida e, então, você consegue generalizar possíveis erros que você vai ter. Mas, claro, lembrando que você não deve deixar isso, só essa mensagem. Você tem que procurar de alguma forma futuramente resolver, porque o método Missing é um quebra galho, basicamente. E sobre os módulos, que está logo ali embaixo, isso aí é rápido, porque quem chegou até aqui já viu sobre módulos e fundamentos e laboratório de programação e algoritmo e estrutura de dados, que é basicamente dividir para conquistar. Você, em vez de jogar tudo no seu, sei lá, no CDV, joga tudo no main, você cria um header da vida que você pode usar. Em algoritmo de estrutura de dados, a gente cria lá as estruturas dos filhas, pilhas, ao invés de criação do main. Claro que também tem outros motivos para fazer, não existe. Mas, basicamente, o módulo é a criação dele. É parecido com a da classe. A primeira letra do nome do módulo tem que ser maiúsculo. Isso é do Ruby. E no módulo você vai botar métodos. E é basicamente uma coisa com a diferença rapidinho. Com a diferença que você não pode criar objetos baseados em módulos. Mas tem uma forma de você injeção de um módulo, se eu não me engano, de você ficar compartilhando as definições desse módulo com classes e outras coisas. Vou agora passar para o Breno. Pode continuar, aí o autor para definir módulos ele trouxe três exemplos. O de superclass em que define a classe e todos os métodos da classe. Pode baixar um pouquinho? É, então. Aí embaixo ele declara a classe Ruby CSV e faz a herança da superclass Act SSV em que quando ele vai chamar ele, essa classe e ele vai ter permissão para entrar em todos os métodos dele. Pode baixar um pouquinho? Aí ele traz no outro exemplo a de macro em que ele faz a definição da classe e usa o define method que é uma instância do Ruby para definir os métodos que vão ser herdados futuramente. Vou baixar um pouquinho. E aqui a macro acontece quando ele chama a instância X SSV dentro da classe Ruby que também herda no caso a outra superclasse. Pode continuar? Aí por último ele traz o módulo em que ele faz ele define os módulos e vão trazendo os métodos também como módulos. Lembrando também que as classes são os módulos são classes. Então a gente pode trazer definições dos métodos dentro dos módulos e a gente faz instâncias deles para poder não precisar herdar na classe. Quer ver? Baixa mais um pouquinho. Quando a gente chama a classe Ruby quando a gente vai declarar a classe Ruby CSV do Ruby e chama o o o módulo XSV que chama o outro módulo e a única declaração de classe seria essa em que ele vai estar definindo todos os métodos para essa classe. É basicamente isso. Essa parte foi meio enroladinha meio complicadinha. Eu vou dar uma lida também até por curiosidade. Eu sei que os módulos em Ruby eles são um pouquinho diferentes dos módulos de outras linguagens. A própria classe nessa ideia Ele trata o módulo como desculpa Ele trata o módulo como uma classe mesmo. Então ele traz as definições os métodos dentro da classe da mesma forma. Ele vai se executar bem parecido só que o que acontece quando a gente traz o atributo acessor que são as variáveis dentro do escopo ele já joga para a classe que a gente não vai estar precisando fazer uma herança então esses métodos vão ser herdados de outra forma entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. é que ele tem a classe aqui e ele incluiu esse módulo act as CSV aqui né? É que ele esse esse programa é para ler um arquivo CSV né? Então o que ele faz? Ele define o método de read de leitura do arquivo em que define as variáveis CSV contents que seria as linhas de dentro do arquivo e as headers seriam os cabeçalhos para definir as colunas do arquivo aí ele traz o atributo acessor que é o as variáveis dentro do que seriam os escopos parece que ele usa esse bed não, não sei é o lance do mixin né? aí ele faz ele define uma função initialize que é somente para ler o o o módulo que são o que são a ler todas as informações dentro do arquivo é vou dar uma olhada eu não conheço muito essa parte não conheço o Ruby na verdade mas eu sei que tem sim por exemplo linguagens a linguagem o C++ por exemplo C++ você tem a lança múltipla o Java você não tem a lança múltipla você tem a interface aí você pode herdar de uma única classe e implementar várias interfaces o Ruby tem esse lance acho que lance de módulo que dá para fazer esse tipo include que ele está incluindo e pode incluir talvez mais de um não sei tem um lance do mixin só que aí esse módulo ele pode ter código também quando ele dá esse include ele simplesmente está instanciando todos os métodos do módulo para a classe no caso aí a classe Ruby certo ele está instanciando todos os métodos para a classe é simplesmente isso que ele está fazendo aí é é é é é eu acho que é o conceito de mixin que eles chamam eu vou dar uma olhada melhor para entender melhor essa jogada toda aí é interessante mas pessoal mais alguém vai já está deu a hora já no planejamento de vocês mais alguém apresentar alguma coisa não não acho que não só que pelo foi o último foi o Breno não fui eu fui eu professor é Rafael e o Givanildo eles participaram do grupo alô professor só o Givanildo que não percebou isso é Rafael vocês não conseguiram nem entrar em contato com ele não não a gente não conseguiu entrar em contato com ele de jeito nenhum beleza você tem que falar pessoal porque tem muitos alunos que se inscrevem na disciplina mas depois não conseguem acompanhar a disciplina mesmo então e aí depois você vai lançando nota para os alunos e aí já aconteceu por exemplo alguns alunos eu lançar nota para ele mas eu vi que os alunos só faziam os seminários qualquer outra atividade qualquer outro trabalho não tinha nota aí fica estranho né mas beleza pessoal tão de parabéns assim eu vi que o Maurício não conhecia essa linguagem vocês vão ver essa linguagem você acreditou muito nela né num período aí depois vocês procuram o Akita On Rails que é conhecido aqui agora tem o canal dele do Akita eu gosto muito de ver ele falar ele é um cara bastante maduro com relação a tecnologia a experiência que ele tem e aí ele conheceu bem essa história do Ruby então ele participou dessa história aqui no Brasil usando esse framework para desenvolvimento web que é o Rails e aí é assim nesse momento aí que ele conta essa história eu lembro dessa época que você tinha de um lado o PHP ainda sem frameworks na época para escrever códigos muito mais rápidos para web que escrevia um scriptzinho ele cuspiu HTML e do outro lado você tinha os grandes sistemas web desenvolvidos em Java coisa mais business mais rígida ali todo um processo de desenvolvimento e o Ruby surgiu aí fazendo meio que um intermédio entre essas duas coisas você não tinha só um scriptzinho cuspindo código HTML mas ao invés disso você tinha um framework que te ajudava em desenvolvimento já com o bilhão internacional ele já montava as pastas para você já tinha a ideia de MVC e aí tinha toda uma comunidade ali por trás já trabalhando com JIT então tem toda uma comunidade ali que cresceu bastante e era uma das linguagens que ia matar o Java só que hoje em dia o Ruby é uma linguagem de pouco vocês podem ver por exemplo eu vendo os alunos sempre falando ali nunca mais vi ninguém falar olha tem uma vaga aqui na área do Ruby vocês podem talvez pedir o Ruby como um sistema legado então tem um sistema legado do Ruby e agora vamos passar o Java hoje em dia você vê muita vaga com o Spring por exemplo com o Java e não vê mais nenhuma vaga na área de Ruby só que esse conhecimento de Ruby ele é muito legal vocês vão ver por exemplo quem principalmente os alunos que fizeram essa apresentação depois der uma olhada naquela linguagem Elixir ou Elixir aquela linguagem brasileira só que ela é funcional então mas boa parte da sintaxe dela o criador da linguagem ele era um rubista então ele aproveitou muito a sintaxe do Ruby e os próprios frameworks para o desenvolvimento web em Elixir também é muito inspirado no OnRails então muito da comunidade do Ruby migrou para o Elixir mas é uma forma interessante de vocês verem uma linguagem em cada objeto diferente de uma linguagem no estilo do Java que a gente vai ver que é uma linguagem estática e aí pessoal essa comparação que eu sou bem essa comparação do Hello hoje não é justa porque se eu pegar uma linguagem de script igual o Kotlin o Kotlin por exemplo você tem você pode escrever o Kotlin como uma linguagem de script aí você pode dar um print lá alguma coisa mas quando você está desenvolver no software não aí você vai ter que criar as classes todo mundo aqui respondeu lá a frequência vocês viram aí dá não para o software a frequência ainda não deixa eu colocar vou voltar aqui de novo porque talvez a gente que estava apresentando não estava acompanhando eu estava querendo separar então na semana que vem eu vou destacar isso que eu quero separar até para fazer as gravações separar o seminário da sexta com as aulas foi parte da aula para poder estar separado e aí a frequência também mas está jóia pessoal já deu a hora talvez vocês tenham aula daqui a pouco hoje é ponto do aplicativo os professores estão andando a aula qual é a palavra chave professor? essa aqui não tem palavra chave não só tem um seminário vocês botem é eu falei equivalente tá jóia então pessoal parabéns que apresentou e obrigado pela presença da galera boa noite até o professor boa noite boa noite valeu galera boa noite até mais professor pode falar professor